Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos pra vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você o quê? Não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, ainda temos algumas caixas ali disponíveis. A caixa... já caiu pelo aqui, cacete! Opa, não pode falar. Ai, ai, ai! Tem caixa ali, que é a caixa assombrada do mês de junho. Ainda temos algumas disponíveis, tá bom? Então, garante a sua, porque logo, logo já vem a caixa do mês de julho. Fiquem atentos. Então, vamos ao primeiro relato de hoje, que é este daqui. Não, não é este daqui que tá aberto aqui, não. É este daqui. Possessão demoníaca. Credo, vamos ver. Agora aqui já tem outro título. Eu estava possuído? Vamos ver, então. É um moço que nos conta, né? Oi, Ana e Assombrados. Eu sou o Fulano. Amo muito o seu canal e a história que eu vou contar aconteceu comigo. Se houver nomes, estarão todos trocados. Obrigada. Depois que mudei de endereço, comecei a invocar espíritos. Como assim depois que eu mudei de endereço? Depois que mudei de endereço, comecei a invocar espíritos, pois eu almejava conquistar bens materiais e conseguir prosperidade. Depois que fiz isso, senti um mau odor muito forte na cama, como se houvesse fezes ao lado da cama. Esse era o cheiro. Mas não tinha nada lá. Ele já começa o relato assim, né? Pá! Sem enrolação alguma. Já no ponto. Fui dormir, mas próximo às três horas da manhã, acordei e havia um homem, muito alto, todo de preto, que estava próximo à entrada do meu quarto, me espiando. E queria entrar. Mas ao perceber que eu o havia notado, ele se escondeu. Eu, então, me levantei e, mesmo assustado, fui ver se, por acaso, ele estava lá. No entanto, em um curto intervalo de tempo, ele sumiu. Se fosse uma pessoa normal, não daria tempo de sumir assim tão rápido. Depois, eu contei à minha mãe que imediatamente foi orar e fomos dormir. Em um outro dia, voltei ao meu quarto e fiquei na cama novamente. Era de noite. As janelas estavam fechadas e a porta estava fechada também. E, de repente, a temperatura do quarto caiu drasticamente, ficando muito frio. Eu me arrepiei todo e não havia como o vento algum ter entrado, pois não havia nada aberto. Então, barulhos de estalos nas janelas, no meu guarda-roupas e até mesmo no teto foram ouvidos por mim. Pouco tempo depois, batidas na parede também foram ouvidas por mim. Como se alguém estivesse dando murros nas paredes do meu quarto e do banheiro. E também batidas na janela da sala foram ouvidas. A minha mãe foi dormir e, quando acordou, estava sendo sufocada. Desesperada, foi ver se alguém estava fazendo isso, né? Se tinha alguém lá sufocando ela. Mas não havia ninguém naquele momento. Eu, então, estava no meu quarto e ouvi novamente essas batidas. Fui, então, reclamar com o meu irmão, pensando que ele que estivesse dando os murros na parede. Pois essa parede divide o quarto do banheiro. Mas ele afirmou não ter feito nada. Fui, então, dormir. E, aí, senti uma presença maligna muito forte. E a porta do meu quarto estava fechada. Eu ouvia, então, um barulho como se alguém estivesse forçando a porta do outro lado. Assustado, abri a porta, mas não havia ninguém lá. Era como se alguém estivesse fazendo muita força para entrar. Contei à minha mãe e ao meu irmão sobre esse ocorrido. Mas ninguém acreditou em mim. Sem o apoio da família e atormentado por pesadelos, amaldiçoei a casa, pois eu não aguentava mais ficar ali. Todas as vezes que algo estranho ocorria, eu reclamava com o meu irmão e com a minha mãe. Isso fez com que a paz da casa acabasse e brigássemos por qualquer motivo, gerando, então, muitas discussões. Depois que eu chamei a casa de chiqueiro, na hora da raiva, né? Durante uma das discussões com a minha mãe, A casa ficou infestada de baratas que estavam por todos os lados e entravam no meu quarto mesmo com todas as portas e janelas fechadas e sumiam do nada. Eu, então, comecei a sentir arrepios e calafrios. Depois, ouvi vozes de pessoas chamando o meu nome e quando eu ia ver, não era ninguém. Então, passos pela casa foram ouvidos por mim de madrugada, mesmo quando todos estavam dormindo e não havia ninguém caminhando pela casa. Fui dormir e, ao deitar na cama, vi um vulto preto junto do ventilador e ele estava numa posição tão estranha que eu não consegui identificar que posição era exatamente. Contei a minha mãe, ela foi dormir junto comigo em uma cama que estava ao lado da minha, mas, ao olhar o rosto dela, ele se transformou, ficando semelhante... Hã? Mas, ao olhar o rosto dela, da mãe, da sua mãe, quando você olhou para o rosto da sua mãe, ele se transformou, ficando, assim, semelhante ao rosto da menina do exorcista. Misericórdia. No dia seguinte, eu fui dormir no outro quarto, mas, ao chegar lá, à tarde, eu vi um menino que parecia ter uns 13 anos. Ele estava parado, em pé, com uma roupa velha que parecia ser até de outra época. E ele olhava para mim com os olhos completamente negros. Eu me assustei, me cobri com um lençol e, depois, quando fui ver a aparição, ela se desfez de baixo para cima. Depois, eu tive uma assustadora paralisia do sono, onde vi uma sombra negra. Ouvi uma música de terror, sem ninguém estar tocando, e não consegui me mexer e nem falar. Então, você viu a sombra e ouviu uma música sinistra junto? Certa vez, o cachorro que eu crio estava no quarto, parado e olhando fixamente para um ponto, mas não havia nada nesse local. Como ele estava com muito medo, minha mãe orou o Salmo 91, e aí o cachorro voltou ao normal. Pouco tempo depois, comecei a apresentar uma mudança muito grande no meu comportamento. Eu não queria mais sair do meu quarto. A minha personalidade mudou drasticamente. Comecei a ficar agressivo, falando muitos palavrões. Cheguei, inclusive, a empurrar minha mãe sem motivo algum. Fui, então, a uma casa de umas amigas da minha mãe, que são católicas, fervorosas, e lá havia alguns crucifixos, algumas imagens de santos. Então, ela percebeu que eu tinha aversão a esses objetos. Ela, a amiga da mãe ou a mãe, enfim. Preocupada, começou a orar por mim. Mas quando ela fazia isso na minha presença, eu ficava furioso. Eu a agredia fisicamente e proferia blasfêmias contra Deus e a Virgem Maria. Fomos, então, à casa dos meus avós, que também são católicos. Mas quando cheguei lá, subi até o primeiro andar e quebrei um terço, além de ameaçar destruir as imagens religiosas e os gatos dela... Ah, não. Além de ameaçar destruir as imagens religiosas, e os gatos dela se assustaram comigo também e correram assim que me viram. Quando eu supostamente estava sob um efeito demoníaco, eu provocava lesões a mim mesmo. A minha família, então, preocupada, pois eu aparecia com marcas e arranhões nos braços e no rosto, me levaram a psicólogos, a psiquiatras, mas todos saíam... Mas todos ficavam sem respostas. Eu fazia faculdade e, por causa desses problemas, eu estava faltando muito às aulas. Minha mãe, então, pediu que eu fosse... Para onde? Ah, tá. Estava faltando muito às aulas. Minha mãe, então, pediu para que eu fosse à faculdade, para que eu fosse às aulas. E, quando cheguei lá, os meus colegas começaram a perguntar qual era o motivo dessas marcas nos meus braços e tal. E eu fiquei triste, fiquei com vergonha de contar a verdade, pois ninguém ia acreditar em mim. O que fez com que eu trancasse o curso. Eu e minha família ficamos em casa, onde passei a maior parte do tempo. Fomos, então, dormir, mas, por mais que eu dormisse a noite toda, sempre acordava exausto, como se algo sugasse as minhas energias. E o mesmo acontecia com a minha mãe. E eu senti um espírito tocando em mim também. Muitas coisas acontecendo assim, né? Ele vai contando assim, ó. Então, dois amigos evangélicos da minha mãe ligaram para ela, e ela colocou no Viva Voz. Eu, então, fiquei de joelhos e comecei a orar. Mas, durante as orações, me levantei. Ah, não. Mas, durante as orações, levantei uma cama muito pesada e arremessei à distância. Meu irmão e minha mãe me agarraram, mas ninguém conseguia me conter. Tamanha era a força que eu apresentava quando eu estava, sei lá, com o diabo no corpo. No dia seguinte, quando voltei ao normal, eu não conseguia levantar um centímetro sequer daquela cama. Muito assustada, minha família entrou em contato com pastores que afirmavam que, quando oravam por mim, eu reagia às orações e falava com uma voz demoníaca. Além disso, os meus olhos mudavam de aparência, ficando com uma aparência esbranquiçada e minhas feições também mudavam. Certa vez, então, fui à casa da minha tia, que me convidou a passar um dia lá. Fui, então, dormir, mas o cachorro dela se comportou de uma maneira estranha, latindo e rosnando para mim. Com muito medo, se escondeu debaixo da cama quando me viu. Voltei, então, para a minha casa, mas não conseguia mais dormir e apresentei pensamentos absurdos sobre Deus. Cansado de tanto tormento, fui, então, a uma igreja católica, mas comecei a passar mal e, ao comungar, tive vontade de vomitar a hóstia. Os amigos da minha mãe, então, me convidaram a ir à igreja deles, mas, ao chegar lá, vomitei sangue e entrei em uma espécie de transe. Os problemas já estavam abalando o meu emocional, pois, ao me possuir, sei lá, o demônio era capaz de conhecer as minhas fraquezas e era capaz de usar isso para me afetar emocionalmente. Comecei, então, a perder o controle das minhas emoções. Comecei a ficar muito irritado. Pensando, então, que eu estava com problemas psicológicos, fui levado a uma clínica, mas, ao chegar lá, coisas estranhas começaram a acontecer, como luzes se apagando, problemas elétricos quando eu chegava ao local, os aparelhos entravam em pane, eram lâmpadas que acendiam e apagavam e, quando cheguei, todas as televisões pararam de funcionar exatamente no momento em que eu cheguei. Além disso, aparecia um enorme enxame, não sei se é esse o coletivo, não lembro, mas de moscas, do nada, que se concentravam em um único lugar, sempre junto de mim, como se estivessem sendo atraídas por algum tipo de energia. Sem resultado, o tratamento de nada serviu. Continuei tendo crises e, quando acordava dessas crises, não me lembrava de mais nada. Era como se a minha memória simplesmente se apagasse e a minha temperatura corporal mudava repentinamente também, alternando assim sem qualquer motivo. Fui, então, levado a uma... Fui, então, levado mais uma vez à igreja evangélica, mas, quando o pastor orava, eu me contorcia no chão e falava o nome de várias entidades demoníacas. Voltei para casa, deitei na cama, mas, do nada, comecei a dar uma gargalhada bem alta e sinistra e também me insinuava sexualmente às pessoas próximas. Além disso, objetos começaram a sumir e apareciam em um lugar onde não foram colocados e uma tampa roxa de uma vasilha simplesmente desapareceu e jamais foi encontrada. A minha mãe, então, foi à área de serviço, colocou uma colher em cima do tanque de lavar roupa, saiu e voltou e a colher também não estava mais lá. Então, ela me perguntou se, porventura, eu havia tirado a colher de lá, mas eu disse que não. Até então, era somente eu que ouvia aqueles sons estranhos. E aí, eu fui com a minha mãe, à Secretaria de Saúde, e lá ouvi batidas nas paredes atrás de mim. Quer dizer, ouvi batidas na parede atrás de mim. E a minha mãe também ouviu. E um capacete que estava em cima de uma caixa começou a se mover sozinho junto com a caixa. É isso? Voltei então para casa, fui dormir, mas ao acordar havia marcas de mordidas e feridas que eu não tinha feito em mim. Isso estava nas minhas pernas e no meu braço direito. Fui então tomar um banho e quando saí a toalha estava suja de manchas de sangue que apareceram nela mesmo sem ter nenhum ferimento e depois desapareceram e surgiram sangramentos também no ouvido. fui então ao hospital com a minha mãe e fiquei num consultório dormindo sozinho numa maca mas senti como se tivesse algo me sufocando ali e fui atacado por algo invisível que me golpeou na nuca me deixando desacordado e depois disso voltei a minha casa. Mas gente, e aí o que virou no hospital? Ele pontua as coisas muito assim e não explica muito nada. Eu estava então no meu quarto e olhei para o corredor e vi um vulto da altura do meu irmão passando em frente à porta do meu quarto e desapareceu por completo e certa vez ouvi um grito assustador de desespero durante a madrugada quando eu estava acordado e minha mãe e meu irmão estavam dormindo. Certa vez também eu estava com a minha avó e de repente comecei a vomitar algo como se fosse uma gosma branca meu queixo cresceu eu peguei um terço quebrei e joguei na minha avó e passei a me contorcer dei um pulo da cama me rastejando no chão comecei a revirar os olhos para trás da cabeça de modo que era só possível ver a parte branca do olho e falei com uma voz em tom gutural pedi para que ela segurasse a minha mão e pouco tempo depois voltei ao normal então o terço e um papel com orações simplesmente desapareceram e nunca mais foram encontrados da casa da avó outra noite em outra noite eu acho que na casa da avó também ou junto com a avó não sei de repente acordei durante a madrugada falando frases de blasfêmia em uma língua desconhecida peguei o meu celular e traduzi era latim sendo que eu nunca havia estudado esse idioma houve uma ocasião que a minha mãe estava comigo no quarto com meu cachorro e de repente os olhos do cachorro ficaram negros ele começou a arranjar os dentes de raiva arranhou a cama dele correu para debaixo da cama da minha mãe começou a se contorcer e quando minha mãe orava ele bufava de raiva até que eu disse que em nome de Jesus ele saísse da cama e voltasse ao normal ele saiu desse estado de transe o cachorro foi possuído também fomos então a igreja católica novamente uma igreja próxima a minha casa lá o padre orou por mim e eu empurrei o banco da igreja com uma força descomunal comecei a olhar com um olhar maligno e a falar com uma voz também demoníaca depois que o padre orou por mim voltei ao normal e não me lembrava de nada do que aconteceu esses são os acontecimentos sobrenaturais que ocorreram comigo muito obrigado por contar o meu relato e até a próxima gente do céu isso aconteceu isso aconteceu isso isso também isso também isso também e gente mas e aí como que ficou isso você continuou possuir não aí ele falou e depois que foi para a igreja o padre orou nunca mais aconteceu nada o que que porque tá porque que isso começou a acontecer nós sabemos porque ele inicia a história falando assim ele já inicia pabuf olha lá depois que eu mudei de endereço ou seja então ele mudou de casa certo ele a mãe o irmão acredito ele se mudar e após essa mudança ele decidiu ele começou sei lá de que forma como a fazer evocações ou invocações não sei também de que tipo de espíritos do que aí ou tentou algum pacto eu não sei é porque ele queria conquistar bens materiais conseguir prosperidade essas coisas e aí ele começou a mexer e a chamar espíritos entidades e sabe sei lá o que mais e aí essas coisas já começaram a acontecer entendeu então ele foi perturbado provavelmente aí alguma coisa tomando conta dele mas não sei como isso aí ficou muitas coisas aconteceram com ele com a família sinais clássicos de possessão né então alguém aí já presenciou algo assim já passou por isso e agora queria saber ver se acabou né se faz tempo que isso aconteceu se se tá tudo bem agora né se acabou as manifestações bom pessoal vamos então para deixa eu arrumar aqui para o próximo relato de hoje que é este anjo futuro futuro não o título é o seguinte anjo fruto da imaginação medo de nada ter sido real vamos ver olá Ana acompanho o canal há um tempo e criei coragem para enviar um relato meu é uma moça que nos conta nem sempre foi fácil para mim ter interações sociais sendo na infância muito pior eu não conseguia interagir com as pessoas e ainda fui vítima de brincadeiras humilhantes devido a ameaças eu não contava nada a respeito também a respeito dessas brincadeiras humilhantes devido a ameaças não contava nada a respeito um dia o intervalo estava chegando e eu não conseguia de forma alguma terminar as atividades minha dificuldade de aprendizagem nunca foi compreendida eu via todo mundo saindo e chegou uma hora que a professora me deixou sozinha na sala com a porta fechada e bem fechada eu fiquei muito triste tive medo de desobedecer as ordens dos mais velhos quando achei que tudo estava perdido alguém me cutucou e vi que um menino estava disposto a me dar todas as respostas e assim eu pude ir para o intervalo passou-se os dias e nós ficamos amigos eu estava muito feliz por finalmente ter um amigo e ele também me defendia daqueles que queriam só fazer o mal para mim o tempo foi passando e consegui fazer mais amizades e um dia ele parou de vir à escola até que chegou o dia em que saiu a lista de quem passou de série e quem repetiu eu repeti e esperava que encontrasse o seu nome em alguma dessas listas mas não havia nada nem ninguém mas não havia nada e ninguém sabia me dizer sobre esse menino eu nunca tive a oportunidade de apresentá-lo às minhas amigas ele simplesmente sumiu e desde então nunca mais ouvi ou ouvi falar dele já se passaram muitos anos e não consegui qualquer informação nenhuma confirmação com os responsáveis da escola sobre aquele garoto ter estudado no mesmo local Ana temo que ele possa ter sido um amigo que eu tenha criado na minha mente acreditando que ele fosse real para que eu não me sentisse tão sozinha e abandonada mas será que era um amigo imaginário mesmo um anjo que se transformou em criança até que pudesse até que eu pudesse lidar com esse problema de comunicação seria ele um espírito aqui está o meu relato mais resumido impossível ah não o mais resumido possível e estou torcendo para que ele possa ser lido um beijo para ti e para o Mateus do Almanac assombrado um beijo para você obrigada então há essa possibilidade acredito né da dele ter sido criado né pela pela mente aí fragilizada mas e as respostas estavam corretas como ele te deu todas as respostas será mas também não descarta essa possibilidade de ser um espírito amigo um anjo alguma coisa que veio ali para te dar um suportezinho até um certo ponto não é mas é então é interessante ver como não muito antigamente quissá quissá até hoje ainda acontece né quer dizer quissá não mas infelizmente sim a gente sabe que hoje ainda acontece mas hoje se tem muito mais consciência né a gente sabe a gente sabe muito mais a respeito dessas coisas eu estou falando de crianças com dificuldade de aprendizado dificuldades variadas né porque eu lembro na minha escola minha mãe já era mais difícil mais para trás por exemplo quando minha mãe estudava ela conta que tinha um menino na sala dela que ele não conseguia escrever não conseguia ler ele tinha muita dificuldade e ele chegava a apanhar né da professora professora dava reguada na mão puxava a orelha chamava de sei lá de burro dessas coisas sabe e aí com certeza é o que eu falo para minha mãe ele tinha talvez tivesse dislexia ou alguma outra alguma coisa que para ele era difícil e as pessoas não entendiam ainda eram agressivas né isso era uma professora que minha mãe teve mas teve uma outra que era mais compreensiva mais moazinha assim tal é e então era desse jeito sabe você não sabe se você não está conseguindo fazer e o fulano aqui está conseguindo fazer então você é burro sabe essas coisas na minha época também tinha isso tinha isso não era menos mas eu não entendia direito eu lembro que quando eu entrei na primeira série em 1992 aos sete anos a gente tinha uma professora ela começou ela começou com a gente e aí ela fazia a fila dos abacaxis olha só dando aquele estigma para as crianças né e aí se você não terminasse a tarefa a tempo se você errasse alguma coisa olha só a gente não podia errar gente criança aprendendo se alfabetizando ali não podia errar um onda vai e um da vem para aprender a fazer o ser de forma cursiva eu lembro que foi isso eu errei na quantidade de cês em letra cursiva que era onda vai e onda vem onda vai e onda vem e aí tipo ela pediu para fazer cinco linhas de cada e eu fui lá e fiz sei lá oito linhas ou três linhas eu não lembro e aí estava errado e aí eu fui para a fila dos abacaxis e aí ficava aquela filinha dos abacaxis que eram os que erraram ou não conseguiram fazer e eu lembro que eu falei gente eu vou para a fila dos abacaxis sabe poxa criança fica se sentindo menos aí a gente dá risada mas isso não pode meu Deus e aí eu acho que essa fila dos abacaxis também tinha que esperar para descer para o intervalo para o recreio alguma coisa assim sabe tinha meio que uma punição e só que eu tenho a lembrança também dela pegar um aluno e dar uma reguada nas costas dele levantar a camisa pegar uma régua de madeira e tal eu sei até qual era o aluno a gente não entendia mas logo depois disso essa professora não foi mais dar aulas logo depois não não sei né teve algumas situações eu lembro dela só no início e depois a gente passou o ano com professoras substitutas que eram muito legais e aí na criança eu fiquei assim eu devo não sei se eu cheguei a contar comentar com a minha mãe mas provavelmente ela estava realmente abusando era uma pessoa né extrema ali e ela foi retirada eu espero que seja isso eu lembro até o nome dela não vou falar obviamente mas enfim mas isso em 92 né tinha isso daí tinha ou mesmo não esse lance extremo de agressão e tal mas nesse negócio de comparar às vezes isso também já passei na escola de ver uma professora comparando tá vendo a fulana olha como a letra dela é linda olha ela resolveu ela resolveu tudo olha como ela é boa em matemática e você não fez nada e você não sabe mas gente cada um é cada um cada um tem um ritmo cada um tem que ser olhado de um jeito diferente isso tô falando pra pessoas assim que talvez não tenham nada de não quero dizer normal mas agora imagina alguém que realmente tem uma dificuldade né a mais ali tem que ter um olhar uma forma diferente de você passar aquela matéria tudo enfim não vamos nos alongar nesse assunto aqui mas é é que eu só lembrei disso tudo agora nem sei do que o relato tá falando dela ah que ela tinha dificuldade de aprendizado e aí o pessoal né aí tem os colegas também que tiram aquele sarro e tal então é muito legal é muito bom hoje a gente ter consciência disso pra gente também ensinar os nossos filhos a respeitar os os colegas que cada um tem o seu ritmo um vai ser melhor em matemática outro vai ser melhor em português outro vai ser melhor em artes o outro vai ser melhor em educação física né sei lá um atleta então cada um vai em alguma coisa mas vai ser melhor ali em alguma coisa destacar mais uma coisa ter mais dificuldades em outras e isso é comum é normal deve ser respeitado enfim vamos lá pro próximo relato falei demais gente que ela é boc Ana vamos pro próximo relato será que a mãe dele veio me avisar vamos ver o que se passa aqui nessa história olá Ana e olá assombrados eu me chamo fulana mas pode pode utilizar o meu codinome Afrodite gosto muito do canal e assisto desde 2016 quando era apenas uma criança e só hoje consegui escrever ver esse meu relato bom vamos lá quando eu tinha por volta de 8 anos eu estava dormindo quando senti um frio imenso logo me virei e desliguei o ventilador quando virei vi uma mulher que não tinha pernas e tinha uma cor de ferrugem sabe dava apenas pra saber a cor dos seus cabelos que eram negros e curtos eu me assustei na época eu era católica então assim que eu a vi eu me virei de novo e fechei os olhos pra que ela não percebesse que eu havia visto rezei todas as rezas que eu sabia assim que acabei me virei pra olhar se ela ainda estava lá e Ana pra minha surpresa ela continuava lá por um curto intervalo de tempo eu olhei pro banheiro e vi uma mão saindo de dentro dele uma observação aqui pra vocês entenderem melhor o meu quarto é uma suíte então tem tipo uma porta que leva o meu quarto pro banheiro só que não tem a porta ah entendi é só o portal digamos assim eu decidi que eu precisava me levantar fiquei mais ou menos uns 10 minutos parada tomando coragem quando enfim me levantei e aí pro meu espanto a mulher e a mão sumiram não pensei duas vezes sair correndo pro quarto da minha mãe quando passou quando se passou um tempo eu fui falar com uma moça que era da igreja evangélica e pedi pra ela orar lá em casa já que eu estava assustada e não conseguia dormir mais no meu quarto eu não lembro detalhadamente como foi a oração na minha casa mas sei que quando falei é mas sei que quando falei a minha mãe acho que quando falei pra minha mãe ela disse que parecia quando eu contei isso a minha mãe ela disse que parecia com a mãe do meu padrasto que aqui vou chamar de Suzy eu fiquei me perguntando porque ela pareceria pra mim sendo que eu nem cheguei a conhecê-la bom só sei que alguns meses depois o meu padrasto veio a óbito alguns meses depois o meu padrasto veio a óbito me abalando profundamente essa mesma moça que veio orar aqui em casa diz ter sonhado com a morte levando alguém só não sabia quem depois do ocorrido quando eu e minha mãe paramos pra conversar ela me disse que aquilo poderia ter sido um aviso que eu infelizmente não entendi após o seu óbito eu tive diversos sonhos envolvendo ele e um deles me deixou muito magoada bom ano e assombrados hoje em dia eu sou bruxa e macumbeira e só desejo que ele e a Suzy estejam em um lugar melhor eu sinto saudades mas mesmo assim entendo o porquê do seu óbito meu relato acaba aqui obrigada Ana por ler o relato e obrigada assombrados por ouvirem peço a opinião de vocês a respeito beijos pra vocês e muito axé um beijo pra você obrigada então talvez ela sentiu a sua sensibilidade maior pra aparecer pra você e tentar avisar ou ela só já estava por ali aguardando o momento e você a viu né algo assim não sei quem souber melhor aí pode deixar nos comentários sempre com respeito por favor e vamos a mais um relato curtinho aqui que é promessa pra nossa senhora do impossível vamos alguém aqui pagando promessa vamos lá oi Ana oi Ana e assombrados o meu nome é fulana mas pode me chamar de fulana o meu relato se passa no dia 19 de abril de 2023 agora numa quarta-feira hoje o dia começou normal por volta das 4h40 da tarde a nossa papagaia voou e sumiu saímos correndo pra rua pra procurar mas nem sinal dela as crianças já estavam chorando já está já estávamos entrando em desespero achando que nunca mais iríamos vê-la foi aí que eu pedi pra nossa senhora do impossível que se ela voltasse ainda nesse mesmo dia eu escreveria um relato pra que mais pessoas conhecessem o poder dela quando já estava anoitecendo voltamos pra casa sem esperança nenhuma um vizinho da rua de trás falou que tinham achado um papagaio em um condomínio que tem no final da nossa rua saímos correndo pra lá pra ver se era ela e graças a nossa senhora do impossível era ela ficamos muito felizes e muito gratos aquilo que parece ser impossível pra nós é possível pra Deus e pra nossa senhora bom Ana esse foi o meu relato de agradecimento beijos a todos um beijo pra você muito obrigada fico feliz que tenha dado tudo certo vamos pra mais um relato vamos olha São Longuinho atendeu meu pedido olha esse daqui é de São Longuinho vamos lá Oi Ana me chamo fulana mas pode me chamar de fulana esse é um relato breve não haverá nomes nele Ana eu venho através desse relato cumprir uma promessa que fiz a São Longuinho mais uma promessa cumprir uma promessa que fiz a São Longuinho eu tenho 23 anos e estava tirando a minha habilitação A e B a prova da categoria A que foi a prova de moto eu passei de primeira a segunda prova que seria a categoria B e de carro eu reprovei paguei a taxa de reprova é isso e fui fazer a prova novamente e mais uma vez eu reprovei passaram-se 3 meses e resolvi pagar novamente a taxa de reprova para fazer de novo a prova de carro confesso que estava bem desanimada já e então como acompanho o seu canal já tem um bom tempo eu havia escutado relatos de São Longuinho e teve até uma vez que eu estava procurando algo que não me recordo atualmente que eu não encontrava de jeito nenhum e lembrei dos relatos contados no seu canal e fiz o pedido para São Longuinho prometendo uma quantidade de pulinhos e ele me atendeu pelo menos eu acredito que ele me atendeu seria muita coincidência eu pedir para encontrar algo prometendo os pulinhos e logo em seguida encontrar não é mesmo enfim quando minha prova foi marcada eu fiquei ansiosa eu queria que chegasse o dia da prova para eu saber o resultado da prova logo eu não queria nem saber como me como iria me sair na hora da prova é isso talvez esse foi um dos motivos para eu ter reprovado as duas outras vezes enfim então chegando no dia da prova enquanto eu estava na fila de espera para o delegado verificar os meus documentos e eu assinar alguns papéis antes de realizar a prova eu fiz um pedido a São Longuinho pedindo para que me ajudasse a passar nessa prova e eu prometeria 50 pulinhos e prometeria também que escreveria um relato para o canal assombrado dizendo que sim é real quando se pede algo para São Longuinho ele atende e cá estou eu cumprindo o que prometi a São Longuinho e finalmente eu estou habilitada não é um relato assombrado mas além de prometer a São Longuinho eu gostaria de deixar mais um relato dele que sim ele nos atende obrigada Ana será uma honra ter o meu relato lido por você beijos desculpe se teve algum erro de ortografia eu estou escrevendo pelo celular um beijo para você muito obrigada então mais uma pessoa aqui tentando tirar a CNH e deu certo temos alguns relatos aqui só que acho que a promessa foi a São Cristóvão e algo mais aqui próximo relato o espírito da sorveteria hum o espírito querendo um sorvetinho esse era esperto vamos ver Olá Ana é o meu terceiro relato aqui e me sinto muito honrada em ouvir os meus relatos pela sua voz eu estou viciada no seu canal obrigada como de costume o meu nome é fulana não haverá nomes no relato a minha mãe tem uma amiga que inaugurou uma sorveteria em nossa cidade e minha mãe passou muitos dias pedindo para que fôssemos lá pois bem nós fomos minha mãe meu marido meu filho que na época tinha 3 anos hoje ele tem 4 e eu chegando lá meu filho ficou bastante agitado ele não queria entrar e quando entrou pedia o tempo todo para ir embora o que é estranho porque ele não é assim a amiga da minha mãe e o marido dela perceberam a agitação do meu filho tentaram acalmá-lo e tal mas não funcionou depois desse episódio toda vez que passávamos próximo à sorveteria ele ficava apavorado quase chorava a amiga da minha mãe me mandou uma mensagem pedindo para eu conversar com ele em um momento que ele estivesse mais calmo sabe e tentar saber porque ele não queria entrar lá bom Ana assim eu fiz fui conversando com ele e ele acabou me contando que gostava muito da tia e do tio que é a amiga da minha mãe e o marido dela mas ele não gostava do moço de preto que fica lá dentro da sorveteria Ana lá não tem funcionários homens o único homem é o marido da dona mas o meu filho especificou que não era dele que ele não gostava era do homem de preto alto de cabelo liso e preto de cara feia que só fica atrás da tia o tempo todo perguntei se o moço falou alguma coisa para ele e meu filho disse que não mas que ele só fica de cara fechada e bravo essa situação aconteceu ano passado a amiga da minha mãe e o marido eles são espírita e estão até hoje tentando livrar o lugar das energias negativas trata-se de uma franquia então trocar a sorveteria de lugar não é tão simples assim considerando também a localização privilegiada que eles têm recentemente o meu filho mais uma vez passando lá na porta olhou assim de rabo de olho para a sorveteria e disse que o moço ainda estava lá Ana meu filho é muito pequeno ainda não tem vivência para inventar uma história dessa ele nem sabe o que é um espírito e o pavor nos olhos dele é muito verdadeiro ele com toda certeza vê alguém lá dentro ai Tatinho gente do céu então eles já estão trabalhando tentando livrar a sorveteria dessa pessoa e desse ser desse espírito mas mesmo eles digamos que tendo conhecimento eles são espíritas e tal ainda está lá o negócio o homem o espírito o que será que ele quer será que ele está ele está atrás dela ele fica atrás dela o que será né o que será vamos então para o último relato de hoje deste tipo ao vivo estendido que é este daqui era um duende será oi Ana e assombrados o meu nome não será necessário dizer pois o sujeito é um amigo do meu ex-cunhado tá um amigo do meu ex-cunhado ok eu vou chamá-lo aqui de fulano fulano estava sozinho em casa naquela noite seus pais tinham acabado de viajar para o final de semana fulano chegou na sala para relaxar assistir tv foi até a cozinha pegou um pacote de rosquinhas de coco se jogou entre almofadas no tapete da sala abriu o pacote comeu algumas bolachas ou biscoitos e vendo tv ali de cansaço acabou adormecendo quando foi despertado por um forte barulho no pacote que deixou aberto ele abriu os olhos já pensando que poderia facilmente ser um rato qual foi sua surpresa ao ver ali um homenzinho pequeno de roupinhas verde e marrom segurando uma grande rosquinha sobre o peito sim ele tinha gorrinho e tudo quando ambos se encararam tiveram o mesmo espanto mas enquanto fulano corria para fora de casa o pequeno corria para detrás do sofá fulano entrou de novo em casa pegou alguns pertences desligou tudo trancou a casa e foi dormir em outro lugar até os seus pais retornarem no domingo à noite ele tinha visto o suficiente para não voltar a ficar em casa sozinho nem naquele nem nos próximos finais de semana o fulano dizia ter certeza que era um duende e ele tinha acabado de chegar do trabalho estava completamente sóbrio não tinha bebido nada não p.s antes que vocês pensem que era alguma alucinação fim do relato e beijos a todos é é uma moça né que nos contou acho que é bom então isso aconteceu com o o amigo do ex-cunhado dela que legal ele ah eu não ia sair correndo não ia ficar super curiosa olhando atrás desse sofá ia ficar que nem sabe quando você está chamando bicho assim ia botar ali uma maçã ia botar mais biscoito ia falar não pode vir com meu biscoito quer leite também vou deixar leite aqui pra você mas gente ele pegou biscoito fisicamente a gente deixa uns negocinhos pros nossos gnomos nossos doentes ali né a gente deixa pode deixar mel maçã coitado os meus daqui a pouco eu vou largar os meus os meus gnomos meus doentes tudo diabético porque olha tudo hiperglicêmico é bala é só em vez de pôr uma maçã uma coisa mais saudável não é um melzinho não é bis é ferreiro rochê enfim é chique meu meus é bala sete belo largo lá os dois coitados tem que pôr uma maçãzinha né dá um negócio mais saudável pra eles mas a gente deixa ali ele não vai lá e pega e leva embora pra um buraco agora esse daí ele viu pegando carregando a bolachinha ai que belezinha gente adoro você já teve alguma experiência com gnomo duende fada alguma coisa assim conta pra gente eu já tive uma uma vez ai a gente sempre fica naquela será que e também tem aquele momento que você tá acordando que é o que aconteceu com ele aconteceu comigo também ai você fica será que era o final de um sonho ou a gente conseguiu ver como tá nesse nesse estágio nem lá nem cá a gente conseguiu ver o lado astral o lado espiritual da coisa mas eu tava dormindo na casa de parentes um dia no sofá tava dormindo com o Vitório e o bebezinho aqui do lado a campanha tá tocando eu tô sozinha eu vou ter que ir lá tem voltando aqui então é eu já contei aqui alguma uma outra vez mas é eu tava dormindo então com o Vitório pequenininho aqui do meu lado e eu tava coberta com uma mantinha do Vitório aqui em cima tinha feito eu tinha colocado a mantinha ali porque eu tava com um pouco de frio e e aí sabe quando você começa a acordar assim eu tava sentindo um friozinho e no que eu tava abrindo o olho eu vi essa manta tipo alguma coisa soltar essa manta aqui pra cima de mim como se estivesse puxando pra me cobrir assim sabe como se estivesse puxando e a hora que eu olhei fez isso e eu tenho a vaga lembrança de ver como se fosse uma fada fazendo isso sabe tipo soltando ali aí que eu abri bem o olho olhei em volta não tinha ninguém nada ai que legal será quem sabe bom pessoal esses foram os relatos de hoje espero que tenham gostado um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato ok fui tchau tchau